Música Husky foi encontrada tão desnutrida que parecia um esqueleto. Dez meses depois, ela está irreconhecível. Confira agora no Jet of News. Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Então, ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? Andando pelas ruas, podemos ver cães abandonados e que sobrevivem só do que acham nas ruas. Em Bali, uma ilha da Indonésia, muitos abandonam os cachorros e eles ficam nas ruas, chegando a situações precárias. Só que em Bali, existe uma crença hindu muito importante, na qual contam que um rei se aproximou do céu com seu cachorro. Por conta dessa fé, muitos acreditam que ajudando os cães, eles terão um caminho aberto para o céu e por isso eles estão sempre prontos para adotar um cão. Um bom exemplo é o de Rico Soejerto, que encontrou uma husky muito judiada e mesmo já tendo outros quatro cães, ele ajudou a cachorra que estava muito desnutrida. Seu pelo estava bastante maltratado e só dava para ver seus ossos. Rico não pensou duas vezes antes de pegar a cachorra e cuidar para que ela sobrevivesse, e ele em momento nenhum desistiu e sempre teve muita esperança. Com uma boa alimentação, shampoos necessários para sua pelagem ser bem tratada e muito carinho, a husky se recuperou e depois de dez meses com esses cuidados, ficou com pelos bonitos e engordou bastante. Seus olhos azuis já brilhavam muito mais e mostravam esperança. Rico colocou o nome dela de Hope, que significa esperança, e foi incrível a fé que esse rapaz teve nela. A história de Rico com a Hope é emocionante e mostra como devemos sempre ajudar os cães e qualquer outro que necessite de nós. O que você faria no lugar de Rico? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!